Luz no contra-luz no final da tarde, tá? Quando o sol já tá mais baixo, ele fica muito mais bonito de usar no contra-luz e muito mais fácil. O que acontece? Se o sol tá muito alto, ele acerta muito intensamente aqui nos ombros do cliente, tá? E estoura muito fácil, estoura muito fácil aqui assim. Então ele precisa tá mais pra baixo, mais no fim da tarde. E isso faz uma luz muito mais bonita e muito mais quente também, que eu gosto mais. Como que essa luz tá por trás e o rosto dela tá claro, tá? É uma questão de fotometria e um processo muito simples, que na verdade depende um pouco da locação. Por exemplo, essa locação, essa locação, essa locação aqui ó, é a mesma dessa foto, tá? Que é o seguinte, a gente tem um, digamos um barranco assim ó, que o sol tá aqui e a nossa cliente tá aqui. E eu tô fotografando daqui, ou seja, a luz tá vindo assim ó, tá? E eu tô fotografando assim. O que acontece? O sol bate e volta. Lucas, mas é o chão. Não interessa, o sol bate e volta. A luz bate e volta em tudo. Dependendo da intensidade que o sol tá atrás, o céu vai ficar branco. Isso não tem escapatória. Eu vou mostrar aqui um exemplo rapidinho, tá? Ó, o céu vai ficar branco, não tem escapatória. Então, é uma luz no contra, ou seja, de trás pra frente que dá esse brilho no cabelo, que a gente viu antes. E ao mesmo tempo, eu só fotometro o rosto dela, ou seja, meço a quantidade de luz do rosto dela. Mesmo caso aqui, ajusto o ISO, abertura e tempo pra o rosto dela ficar bem exposto. Reparem que deu uma estouradinha aqui ó, porque o sol ainda tava muito alto. Se o sol tivesse mais baixo, não ia estourar tanto, tá? Tchau, tchau, tchau.